Conta uma história divertida nos bastidores aí. Conta pra gente aí alguma história que rolou nos bastidores de algum evento ou do seu trabalho, alguma coisinha que foi bem divertido. Fala pra gente. Ah, cara, a gente tem muitas histórias. Se a gente for contar todas as histórias que tem nos bastidores, não só do Projeto Estudo Áudio, mas das viagens principalmente, que a gente acaba se divertindo muito. Mas eu acho que das histórias que, pra mim, são mais marcantes, é o fato de muita gente me conhecer através das telinhas. E tem uma percepção diferente minha que no mundo real, quando eles vão mais próximo de mim, percebe que é outro cara completamente diferente. Inclusive, eu mordei muito nas minhas posturas, entendeu, Diego? Eu, no passado, eu era um cara que tentava ser um cara mais centrado e tudo mais. E eu mordei um pouco da minha postura nas redes sociais porque as pessoas que me conheciam pessoalmente diziam Cara, tu é um cara diferente, completamente diferente da rede social. Tu é um cara mais divertido, conta piada, tu se diverte e tal. Então, a gente tem muitas histórias engraçadas de bastidores, principalmente quando vai fazer curso presencial, que eu gosto de tomar cervejinha, a gente ri e acaba fazendo coisas engraçadas. Então, tem muitas histórias. Se fosse contar aqui, a gente ia ter que passar esse bate-bapo inteirinho contra as histórias engraçadas que tem. Cara, deu pular dentro de piscina, de evento, piscina suja, que não dava pra entrar. Eu pular lá dentro. A gente fez um curso uma vez, cara, dentro de um hotel, que todo mundo ficou hospedado no hotel. Todo, todos os alunos. Então, o curso acontecia durante o dia e a noite a gente dormia no hotel. A galera saia pra jantar. Eu ligava pros caras no meio da madrugada, pros alunos, fazendo perguntas. Qual é a tensão e a corrente e pro alto-falante? Se perder, não entra na aula amanhã. Então, essas histórias que acabam sendo engraçadas de bastidores, a gente acaba não trazendo aqui pra redes sociais, mas que acaba tornando a coisa mais divertida. Transcrição e Legendas Pedro Negri